Música Que alegria estar com você em mais um programa Luz para os Meus Passos. Um programa que é novo aqui na TV Canção Nova e eu tenho alegria com Dom José de estar com você todo final de domingo aqui na TV Canção Nova com um programa tão maravilhoso sobre a Palavra de Deus e de forma especial sobre o Antigo Testamento. Quero saudar então você que está na TV Canção Nova, você que está no meu canal do Youtube, Frei Gilson Barra Sondomonte, você que está no canal do Youtube de Dom José Francisco Falcão. A qual eu já pergunto para você, você já se inscreveu no canal de Dom José? Porque às vezes você não se inscreveu lá no canalzinho de Dom José. Lembrando também que você pode segui-lo no seu Instagram oficial, Dom José Falcão Oficial. E você se inscreve, começa a seguir Dom José para acompanhar outros conteúdos. Por exemplo, você sabia que Dom José, ele tem no canal do Youtube dele a Bíblia do livro de Mateus, por exemplo, comentada versículo por versículo com os padres da igreja? Olha que impressionante. Você sabia que Dom José tem programa no canal do Youtube dele comentando os salmos da Bíblia? Está tudo lá. E tantos outros, tantos outros. Vale a pena você ir visitar o canal, se inscrever no canal de Dom José Francisco Falcão. Programa passado, meu Deus, a gente tratou de tanta coisa, né? Estávamos tratando que Deus ordenou Moisés escrever, Moisés escreve. E entramos na realidade que Moisés morreu em Moab. De repente, por causa disso, Dom José trouxe uma realidade. Moab tem a ver com as filhas de Ló. E fomos lá, as filhas de Ló, e começamos a estudar na Bíblia aquela realidade das filhas que embriagaram o próprio pai para terem uma descendência. E foi explicado tudo para nós. Depois, já fomos para Sara e Abrão. Porque Sara sendo estéreo, Sarai, Sarai sendo estéreo, Abrão não tinha filhos, não tinha descendência. Então, Sarai tem a ideia. Vou conceder que meu esposo se una com a minha escrava. E Abrão tem um filho com a escrava, a chamada Agar. E também foi explicado tudo isso no programa passado. Eu antes quero acolher Dom José e farei mais perguntas em seu nome para ele. Sua benção, Dom José, que alegria ter o Senhor aqui novamente. Deus abençoe, Vossa Reverendíssima. É uma alegria estar aqui. Dom José, tratamos no programa passado sobre as filhas de Ló. Falamos sobre Sara e Abrão, que é concedido ter um filho da escrava, Agar. E a minha pergunta para o senhor também é a seguinte. Antes, para a gente encerrar esse assunto. Abrão e Sarai, tinha também algum parentesco? Eram irmãos. Eram irmãos. Como é que fica isso? Ficou. Passou. Enfim, mas veja bem, o caso de Abraão e Sarai, eles eram meio irmãos. Meio irmãos. Ele mesmo vai dizer a Abimeleque. Mas antes, ele vai para o Egito e chega lá. Qual era o problema? O problema de Sarai? Ela era muito bonita. Aliás, a esposa de Isaac, Raquel, Rebeca, era linda. Problemão. Beleza, às vezes é problemão. E Raquel, a esposa de Jacó, uma das esposas, porque ele teve filho com Lia e Raquel. Só que a paixão da vida dele, porque ele foi gamado a vida inteira, foi Raquel. Linda, a Lia também linda, Raquel era mais bonita. Então, Sarai, linda, Rebeca, linda, Lia, linda, Raquel, linda. O povo judeu é um povo muito bonito, essa é a verdade. Eu imagino como devia ser linda a Nossa Senhora. Devia não, deve ser, ele está no céu. E outra, Jesus como deve ser lindo. Que nasceu do ventre de Maria. Povo lindo, povo lindo. Bem, então ele chega com a esposa no Egito. E aí ele combina com ela, você vai dizer que é minha irmã? E na verdade era. Porque se dissesse que era esposa, ele achava que o faraó mandava matá-lo. Mandaria matá-lo para ficar com ela. Só que ele ficou encantado pela esposa, né? Não, se ela é irmã, então. Aí o Deus aparece em sonho ao faraó. Você não toque nela. Aí ele acorda apavorado e vai dizer, por que você mentiu para mim? Não dizendo que ela era sua esposa. Vai passar esse episódio. Quando ele volta para a Terra Santa, tem Abimelec, que reside lá. É um homem rico, um homem muito famoso. Um proprietário de muitas terras. Aí ele fica louco por ela. Aí Abraão diz para ela, você diga que não diga que é minha esposa. Diga que é minha irmã. Porque se você disser que é minha esposa, se eu disser que você é minha esposa, ela era muito bonita. Aí ele vai mandar me matar para ficar com você. E você vai ficar viúva. Aí ela concordou. Depois, aí Deus Todo-Poderoso manda um recado para Abimelec. Abimelec vai, por que você não me disse que ela era sua esposa, me disse que era irmã? Aí ele vai dizer, não, por receio. E, na verdade, ela é meia irmã. O grau de parentesco dele com a sua esposa. Sim. Eles eram irmãos. E isso não tem nada de incesto, porque eram meio irmãos. Mas vamos ao texto. Primeiro, vamos... Abraão com Sara, no Egito, lá no capítulo 15. Lá no capítulo 15, vamos tentar descobrir aqui... Não, não é capítulo 15. Vamos. Abraão vai ao Egito. Ah, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Bem. Versículos de 11 a 13. Leia. Chegando Abraão. Chegando Abraão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Olha que coisa linda. Nossa matriarca, Sara, extremamente bela. Considerando que Jesus não a escolheu para ser a mãe dele, uma judia descendente de Abraão. O que é mais do que extremamente bela? Para falar de Nossa Senhora. Para falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Verde, extremissimamente, extremissimamente bela. Oh, meu Deus do céu. Continue. Chegando Abraão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó. E a mulher foi introduzida no seu palácio. Pois bem, e aí, repare, introduzida no palácio, repare a intenção do faraó. O que era que ele queria. E Abraão, temendo morrer, fez essa proposta para ela. Só que o Senhor Deus manda um bocadinho de pragas. As primeiras pragas para o Egito não foram aquelas do tempo de Moisés. O tempo de Moisés é 600 anos depois. O Senhor vai mandar uns recadinhos pelo faraó ter querido fazer sexo com Sara. Leia o versículo 17, uns presentinhos de Deus. Por causa dela, Abraão foi bem tratado pelo faraó. Recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Pronto, mandou uns recadinhos para ele, não mexa com essa mulher. E aí, o faraó vai ficar furioso, né? Por que você... Continue. Continue. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe, Então, repare que Abraão não disse que era mulher dele. Só disse que era irmã. O faraó acreditou. Abraão tinha medo de morrer. Só que depois desses presentinhos, certamente, o faraó foi avisado. Ela é a esposa. Você está mexendo com a mulher casada. Aí, ele percebeu. Desapareça daqui. Pegue sua mulher e suas coisas e vá embora. Muito bem. Aqui não houve diálogo relatado no texto entre Abraão e o faraó. Mas, com Abimeleque, vai haver um diálogo. Abraão não disse ao faraó que mentiu. Porque, na verdade, ele não mentiu. Ele só omitiu que era esposo. Mas, disse que era irmã. E, na verdade, era meia-irmã. E isso não vai aparecer agora. Vai aparecer com Abimeleque. Agora, vamos para o capítulo 20. O capítulo 20. O deserto do Negeb fica na Terra Santa. Israel. E lá morava Abimeleque. Abraão, depois que vem do Egito, vai para lá. E Abimeleque, quando vê a esposa, fica encantado. Ela era extremamente bela. Abraão dá a entender, diz para ele, faz a mesma coisa, né? E Abimeleque pensa que ele é a irmã. Só que o Senhor vai aparecer em sonhos. E vai fazer uma ameaça tremenda. E Abimeleque vai reclamar de Abraão. Só que aqui Abraão vai explicar. Vamos, então, ao texto Gênesis, capítulo 20. Abraão partiu dali para a região de Negeb, estabeleceu-se entre Cádiz e Sur e viveu algum tempo em Gerara. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. E era. Continue. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lha. Aqui nós temos um rapto. Ou seja, eu quero de toda forma essa mulher para mim. Não sabe com quem está mexendo. Veja o que vai acontecer depois. Mas Deus apareceu em sonhos a Abimeleque e disse-lhe, vais morrer. Por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Pronto. Abimeleque acreditava no verdadeiro Deus e ficou apavoradíssimo. Além de ter raptado, ainda que fosse somente irmã no sentido estrito, mas ele raptou aquela que não lhe pertencia. Cometeu um erro. E Deus disse, você vai morrer. Continue. Abimeleque, que não a tinha tocado, disse. Ou seja, ainda não tinha feito sexo com ela. Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Não me disse ele que ela era sua irmã? E ela mesma me disse, é meu irmão. Então, ao dizer que era irmã, ele não mentiu. Ao dizer que a Sara, ao dizer que era irmã, não mentiu. Eles omitiram que era casada. Que eram casados. Mas, avante. É na simplicidade de meu coração e com as mãos puras que fiz isso. Deus disse-lhe em sonhos. Sei que é na simplicidade do teu coração que agistes assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim e não deixei que a tocasses. É o próprio Deus, versículo 7, quem vai dizer, devolva a mulher deste homem. Vá. Devolve agora a mulher deste homem que é profeta e ele rogará por ti para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, se não devolveres, sabes que morrerás seguramente. Tu e todos os teus. Bom, diante de uma ameaça dessa, ele deve ter passado a noite em claro, com as pernas tremendo, aguardando que raiasse o dia, o sol raiasse, para chamar Abraão e morto de medo fazer as perguntas que ele vai fazer agora. Continue. Ao romper da manhã, Abimelec convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Todos ficaram muito atemorizados. Depois Abimelec chamou Abraão e disse-lhe, Abraão respondeu, Meia irmã, meia irmã. É nosso pai na fé, sem dúvida alguma, pai de todos nós, mas, como todos nós, na Bíblia, tirando Nossa Senhora e tirando Nosso Senhor, você encontra limitações em todas as personagens da Bíblia. Aqui, ainda que a intenção fosse essa, e foi de fato, eu tive medo. Mas veja, aqui estamos atenuando, há uma atenuação. Eu não menti para você, ela de fato é uma meia irmã. Então, José, como a gente não tem muito tempo para entrar em outro assunto, quero ficar um pouquinho nesse. Para aqueles que estão se perguntando, mas é correto, a opinião do senhor, é correto ficar com a meia irmã, casar-se com a meia irmã? A proibição de casar com irmãos, ela está na Escritura, na lei de Moisés, que veio somente 600 anos depois de Abraão. costume universal, é uma expressão utilizada pelas filhas de Ló, para justificar aquilo que elas fizeram. Não a embriaguez, mas a embriaguez apareceu como, na lógica delas, a única coisa, o único meio, o único caminho para não serem censuradas, não serem impedidas pelo seu pai, o que é um indício de que aquele costume universal de gerar filhos, comportava também o costume universal que proibia que pai dormisse com filha. Tanto é que a única alternativa que elas encontraram foi embriagar o pai. Costume universal. Os costumes pré-Moisés, são costumes à luz da lei de Moisés, e do que a humanidade experimenta de Moisés até Jesus Cristo, de Jesus Cristo até os tempos atuais, são costumes não necessariamente parecidos com os nossos costumes marcados por legislação, no caso, o mundo judaico, legislação mosaica, de Moisés em diante, e cristianismo de Jesus Cristo para cá. Ok? Eu respondo, então, costume universal. Sim. A mesma frase, a mesma palavra, utilizada pelas filhas que confabularam entre si, as filhas de Ló. Venha, vamos embriagar o nosso pai para suscitar uma descendência, conforme o costume universal. Os costumes do universo daquele tempo, anteriores a Moisés, alguns deles certamente não eram costumes, digamos assim, parecidos com os nossos. Digam a vocês, é costume que uma mulher não casada tenha esse afã de se casar e fique, chegue ao ponto de fazer um desatino desse, à luz da legislação de Moisés, que é proibida, e à luz da legislação cristã, do cristianismo, dos evangelhos, para casar de todo jeito, o apóstolo Paulo diz, eu desejaria que todos fossem como eu, que ficassem sem se casar. Isso não era possível, na cabeça das filhas de Ló, o que São Paulo vai dizer, celibato. celibato. É algo impensável no tempo de Abraão. Compreendeu? Da mesma forma que é impensável, hoje, irmão casar com irmão. Mas não era impensável, conforme o costume universal do tempo de Abraão, que viveu 600 anos antes de Moisés. Essa é a questão. Entendeu? Sim, sim, sim. Dom José, muito obrigado. Nós vamos... Eu estou achando maravilhoso. Quando recebemos essa proposta deste programa, e tratar com vocês o Antigo Testamento, foi exatamente isto que eu imaginei. Por exemplo, quando Dom José, numa simples pergunta, para ver, então quer dizer que Abraão foi casado com a sua irmã, e aí temos agora a resposta meia-irmã, eu imaginava isso, nós lendo textos do Antigo Testamento, e Dom José explicando para nós, fica mais fácil ou não fica? Fica ou não fica? Quando alguém está explicando, parece que o texto se torna vivo. Dom José, às vezes, liamos e não enxergávamos essas coisas. E, de repente, o senhor vai deixando a coisa viva. Por exemplo, quando eu li aqui, ela foi arrebatada. Alguém aqui pode pensar outra coisa, depois a gente foi... Não, ela foi roubada. Arrabitada. Ou seja, o Dom José vai colocando vida, aí a gente vai entendendo a história, a história vai entrando na nossa cabeça, e, olha, nunca ninguém tinha parado, talvez, para ver a beleza de uma mulher dessa, o tanto problema que deu a beleza de uma mulher. E Dom José vai colocando vida naquele texto que para nós é difícil. No programa passado, a questão de Abrão ter filho com a escrava, a escrava dele, a escrava de Sarai. Depois, Dom José já nos faz ler Paulo Apóstolo, falando sobre isso, mas de uma maneira alegórica. Então, isso é uma riqueza que neste programa você encontra. Está certo? Minha gente, é só o primeiro bloco, então o programa não acabou, é aquele momento onde você vai ter um breve intervalo. Você que está no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e a gente já retorna daqui a pouco. Está certo? Não sai daí não, compartilhe, e a gente já volta com mais programa Luz para os Meus Passos. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria estar aqui com você. O nosso primeiro bloco foi maravilhoso. E eu quero convidar você a ficar com a gente aqui, porque tem muita coisa que a gente vai meditar neste programa agora, até o final. Porque a minha pergunta para Dom José agora já é maravilhosa. Porque ele já citou isso algumas vezes. Eu não sei se você percebeu, ele disse assim algumas vezes, o próprio Deus escreveu. Como assim? O próprio Deus escreveu? Alguma coisa? Então, Dom José, na Bíblia, temos alguma coisa que o próprio Deus escreveu? Temos, sim. E duas vezes. Uma delas, quando o Senhor entrega as tábuas a Moisés. É Deus quem escreve nas tábuas. Só que Moisés, quando desce do monte, do monte Sinai, Josué está ali perto, aí os dois vão descendo, descendo, descendo para o acampamento. E lá eles ouvem um barulho de festa. tal. Isso aqui é barulho de festa, etc. Não. Alguma coisa errada. Quando eles chegam perto, ele percebe que eles estão fazendo uma festa de adoração ao bezerro de ouro. Bezerro que foi construído por, que foi feito por Arão, seu irmão. Moisés subiu, passou 40 dias e 40 noites lá, como a gente vai ver no capítulo 34 do livro do Êxodo. E, durante esse período, o povo vai a Arão e diz, olha, esse Moisés está demorando muito. Faça um Deus aqui para a gente. Aí, Arão pede que todos entreguem os seus objetos e ele fabrica um um bezerro. E quando, e todos se prostam diante do bezerro de ouro. E quando Moisés chega perto, fica indignado e joga as tábuas da lei no chão, etc. Deus pune boa parte dos comensais, dos que estão ali em festa, etc. e depois ele intercede junto a Deus pelo povo, etc. E agora é preciso escrever de novo nas pedras os dez mandamentos. E é Deus mesmo quem escreve. Ele diz, você vai talhar as pedras e quem vai escrever sou eu. Bom, em todo caso, vamos lá. Êxodo capítulo 34. Êxodo 34. Êxodo 34. Versículo 28. Moisés ficou junto do Senhor quarenta dias e quarenta noites sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança as dez palavras. Bem, então, é o próprio Deus quem escreve. Então, Deus Todo-Poderoso é um dos autores escritores da Bíblia, sem dúvida alguma. No pergaminho, não. Mas na pedra, sim. Mas, então, Deus escreveu na pedra e depois isso vai ser passado para o pergaminho. Então, com toda certeza foi Moisés quem transcreveu, reproduziu aquilo que estava nas pedras. Os dez mandamentos da lei de Deus escritos por Deus Todo-Poderoso. Versículo primeiro do capítulo trinta e quatro. O Senhor disse a Moisés, talha duas tábuas de pedra semelhante às primeiras e escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas que quebraste. lembra quando ele quebrou ele chegou e jogou as pedras as pedras se quebraram aí o Senhor Deus diz talhe talhar mesmo e aí eu vou escrever porque as pedras que ele trouxe de lá foram talhadas pelo próprio Deus agora é Moisés que tem que talhar porque ele quebrou e Deus concordou com a quebra porque aquilo foi um protesto isto é idolatria eu passei 40 dias no deserto no monte desço com as tábuas da lei em tão pouco tempo vocês trocaram o nosso Deus por um bezerro de ouro imagina a indignação dele com o seu próprio irmão pois bem então aqui nós temos a prova Deus escreve Deus é um dos escritores da vida bom na pedra na pedra não no pergaminho isto é muito impressionante isso é um dado muito impressionante onde o próprio Deus escreve então olha Deus ordenou para Moisés escrever se eu não me engano o êxodo 17 Deus ordenou para Moisés escrever agora nós estamos vendo estamos vendo o próprio Deus escrevendo isso é uma coisa que me fascina muito saber que o próprio Deus fez questão de nos dar a sua lei os seus mandamentos que são bons os mandamentos de Deus são bons é para que a gente seja feliz nunca nos esqueçamos disso o mandamento de Deus é para que eu seja feliz é para me mostrar o caminho do bem o caminho que leva até ele então é algo maravilhoso ele fez questão de ele mesmo escrever isto então José agora depois de Deus depois de Moisés quem mais escreveu não sabemos dizer o número exato dos escritores da Bíblia no Antigo Testamento são muito poucos é testemunhos depoimentos versículos do Antigo Testamento que atestam isso é eu vou citar cinco mas certamente há mais outros houve houve uma digamos assim existem existem outros indícios de que tais livros foram escritos por tais pessoas mas o verbo aqui é escreveu ou escreve eu escolhi cinco personagens Josué que enquanto Moisés estava vivo não escreveu nada até a morte de Moisés só Moisés mas Josué entrou com o povo na terra e no finalzinho da vida nós temos um testemunho do seu próprio livro não sabemos quem escreveu o livro de Josué o livro de Josué não prova que quem escreveu o livro de Josué foi Josué se chama livro de Josué porque narra os fatos de Israel quando Josué enquanto Josué está vivo desde a entrada da terra prometida até a morte dele muito bem mas Josué escreveu depois vamos ver Jesus filho de Sirá o autor do eclesiástico ele se identifica o profeta Jeremias e o profeta Abacuque eu não vou citar todos os outros vamos ficar apenas com esses mas para que para ilustrar que a redação do antigo testamento vai sendo paulatina enquanto Moisés da saída do Egito até a entrada da terra prometida Moisés depois Josué depois outros e assim por profetas etc num lastro de tempo que vai chegar perto de mil anos vamos então ao final da vida de Josué Josué capítulo 24 de 25 a 26 Josué capítulo 24 de 25 a 26 desse modo Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhe em Siquem leis e prescrições Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor Siquem Siquem é a Sicar do tempo de Jesus olha então parece parece que o fim da vida de Josué não foi em Jerusalém até porque Jerusalém só vai passar a ser a cidadela de Davi no tempo de Davi e de Josué para Davi nós temos 200 anos Davi ainda nem tinha nascido então parece que a capital dos hebreus era Siquem Siquem é a Sicar onde Jesus foi o episódio da Samaritana do Poço de Jacó lembra? capítulo 4 hoje é a cidade de Nablus que é a capital dos palestinos é a capital dos da da autoridade palestina é fica a uns 50 quilômetros mais ou menos de Jerusalém é lá que ele viveu o fim da vida dele foi lá lá estão também os ossos de José que veio do Egito José foram trazidos os restos mortais e eles estão lá então aqui ele escreve tudo isso no livro da lei de Deus veja que a expressão já indica o seguinte tudo aquilo que Moisés escreveu já era considerado livro da lei de Deus Josué Josué por ser um patriarca e por ter recebido a tarefa de introduzir o povo de ter sido o grande general que conquistou a terra no livro de Josué é dito que a terra foi conquistada com 31 batalhas a terra onde jorra leite e mel não foi entregue assim bem vindos que alegria que vocês estão aqui não foram guerras guerras mesmo Jericó a queda das muralhas lembra? no capítulo 6 o cerco de Jericó capítulo 6 do livro de Josué e depois vem as batalhas que Josué que era um guerreiro de mão cheia vai tendo e vai conquistando a terra com sangue derramado muito sangue é o costume daquela época ou seja a terra onde jorra leite e mel não está vazia não está ocupada por ferezeus por jejezeus por jebuzeus por filisteus grandes adversários dos hebreus e tal e para conquistar a terra tem que ser batalha mesmo e Josué vai uma por uma vencendo todos os reis e derrubando todos eles até a tomada da terra vamos dar uma uma olhadinha na no livro de Josué para a gente perceber como a terra foi sendo conquistada há uma 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 lista dos reis que foram derrotados por Josué foram trinta e uma batalhas Josué capítulo 12 Josué capítulo 12 versículos de 7 até 24 como a terra prometida foi conquistada com batalha com guerras então primeira batalha Jericó por favor por favor quando for a terra santa comece pela Jordânia Monte Nebo porque lá se tem uma visão de Jericó o rio Jordão que divide Israel da Jordânia por onde o povo atravessou Jericó lá no fundo perto do mar morto primeira batalha depois vem outra 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 até a trigésima primeira e os últimos reinos conquistados foram os do que hoje é a Galileia Jericó fica na Judéia embaixo na parte sul perto de Jerusalém então Josué vai conquistando um por um os reinos todos os reinos e aqui está a relação dos reis que caíram diante de Josué que devia ser um guerreiro fantástico devia ser um general um homem de uma capacidade de luta impressionante está aqui agora é uma terra onde jorras, leite e mel tem gente e gente braba e para vocês conquistarem a terra eu vou estar com vocês mas é preciso lutar Josué capítulo 12 versículos de 7 a 24 estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão para o ocidente desde Baal-Gad no vale do Líbano até a montanha nua que sobe para Seí Josué deu essa terra em possessão as tribos de Israel dividindo-a segundo as suas famílias tanto na montanha como nas planícies e sobre as colinas no deserto e no Negebe toda a terra dos iteus dos amorreus dos cananeus dos ferezeus dos zeveus e dos jebuzeus detalhe jebuzeus eles residiam em Jerusalém que não se chamava Jerusalém era uma fortaleza dos jebuzeus Jerusalém então a conquista começou do norte primeiro foi Jericó no sul depois agora vamos às 31 batalhas por favor vão contando aí com o dedo porque cada rei que o freio Gilson lê vocês vão contando por favor freio Gilson a partir do versículo 9 até o versículo 24 vamos ver quantas batalhas Josué conquistou e venceu foram eles o rei de Jericó o rei de Ai perto de Betel o rei de Jerusalém o rei de Hebron o rei de Jarmut o rei de Lax o rei de Eglon o rei de Gazer o rei de Dabir o rei de Gazer o rei de Orma o rei de Arad o rei de Lebna o rei de Odolan o rei de Maceda o rei de Betel o rei de Tafua o rei de Ofer o rei de Afek o rei de Saron o rei de Meron o rei de Assor o rei de Semeron o rei de Aksaf o rei de Tanaki o rei de Meguido o rei de Cades o rei de Jacnaan no Carmelo o rei de Dora sobre os Altos de Dora o rei de Goim em Galgala o rei de Terça ao todo 31 reis Então foram 31 batalhas Quando eu falei que Jericó não existia não existia como capital do povo hebreu era um reino uma cidade antiquíssima que era ocupada pelos Jebuzeus ali havia um reino mas não era o reino de Israel não era o reino de Jerusalém era o reino dois Jebuzeus numa cidade que mais pra frente vai se chamar Jerusalém mas Jerusalém enquanto cidade já existia evidentemente mas era uma fortaleza não dos hebreus era uma fortaleza dos Jebuzeus aí 31 batalhas então a terra foi conquistada assim muito bom impressionante podia ter um nome mais fácil dessas reinos mas o senhor mas o senhor disse que tinha mais passagens a nos oferecer de Jesus filho de Siraque Isaías Jeremias e Abacuque voltamos ao assunto de escritas a Bíblia sendo escrita pouco a pouco no Antigo Testamento Jesus Jesus filho de Siraque vamos ao livro do Eclesiástico capítulo 50 Eclesiástico bem antes do profeta Isaías capítulo 50 versículo 29 Jesus filho de Siraque de Jerusalém escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência e derramou nele a sabedoria de seu coração aqui já temos uma passagem interessante é um dos livros mais recentes do Antigo Testamento Eclesiástico Josué escreveu tudo no livro da lei mas não sabemos a quantidade de coisas que ele escreveu certamente escreveu muita coisa nós temos o que 31 batalhas nós temos o que 31 relatos pelo menos não sabemos se aquilo tudo que ele escreveu se algo se perdeu ou não sabemos do livro do Pentateuco se temos algo escrito por Moisés é somente de Moisés de Moisés certamente Moisés não é o único autor mas temos trechos do Pentateuco que já vimos isso que Moisés redigiu mas quanto do Pentateuco foi escrito também por Josué já que Josué foi testemunha ocular de muitos fatos de Moisés também não sabemos também não podemos dizer se Josué só escreveu aquilo que disse respeito ao período da terra prometida ou se Josué escreveu também algo que hoje está contido no Pentateuco não sabemos somente podemos hipotizar isso o fato é que Moisés é um dos redatores Josué é outro redator mas na frente nós temos o que um livro inteiro como nós reconhecemos escrito por uma pessoa isso já é uma novidade agora vamos ao profeta Isaías capítulo 30 versículo 8 onde o próprio Deus depois de ter falado depois de ter transmitido os seus oráculos para o profeta e diz agora você vai escreva então aquilo que Deus diz para Moisés ele volta a dizer ao profeta Isaías o que o profeta Isaías faz não é tanto iniciativa dele é ordem de Deus Isaías capítulo 30 versículo 8 agora pois vai escrever estas coisas de uma prancheta inscreve-as num livro a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno que coisa bonita é o próprio Deus dizendo ao profeta obviamente pode-se discutir de tudo aquilo que o profeta Isaías escreveu nesses 66 capítulos se ele escreveu sozinho é grande a possibilidade de que tenha um respaldo histórico a proposta de que o livro do profeta Isaías foi escrito em três momentos antes do exílio o primeiro livro é o Proto-Isaías até o capítulo 39 a segunda parte do livro teria sido escrita mais ou menos durante o exílio do capítulo 40 ao capítulo 55 e a terceira parte teria sido escrita após o exílio do capítulo 56 ao último capítulo então Proto-Isaías Deutero-Isaías Trito-Isaías mas que certamente se foram outras mãos que contribuíram certamente muito do livro do profeta Isaías foi redigido pelo próprio profeta Isaías por ordem de Deus como acabamos de ver e para completar não para completar ainda não vamos a outro profeta Jeremias capítulo 30 e 6 versículos de 1 a 2 No quarto ano de Joaquim filho de Josias rei de Judá foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nestes termos toma um rolo de um livro de um livro e nele escreverás todos os oráculos que te ditei a propósito de Israel de Judá e das nações pagãs desde que te comecei a falar no tempo de Josias até o presente isso é importante isso é importante foram muitos os oráculos de Deus para o profeta Deus vai falando depois ele diz coloque por escrito então o livro do profeta Isaías foi uma ordem de Deus coloque por escrito primeiro Deus revela os oráculos né depois vem a escrita agora o curioso é que o profeta tinha um secretário sim e quem escreveu não foi Isaías foi o secretário mas a autoria é de Isaías quem é o secretário leia o versículo 4 se não fala Isaías ou Jeremias Jeremias perdão Jeremias não estou ficando velho estamos tratando do profeta Jeremias o profeta Jeremias tinha um secretário versículo 4 esse secretário se chamava Baruch adivinhem respondam se tem algum livro na bíblia chamado de Baruch tem então o profeta Baruch leia por favor o versículo 4 mandou então Jeremias que viesse Baruch filho de Neerias o qual sob ditado do profeta escreveu em um rolo todos os oráculos que receberam do Senhor eu pergunto a vossa reverendíssima que acabou de ler Baruch é filho de quem Neerias muito bem vamos ver se é o mesmo autor do livro de Baruch Baruch capítulo 1 eis o texto do livro escrito por Baruch filho de Neerias filho de Macias filho de Cerecias filho de Asadias filho de Eusias na Babilônia etc qual é o nome do pai de Baruch Neerias Neerias veja agora o outro texto lá do profeta mandou então Jeremias que viesse Baruch filho de Neerias mesma pessoa ou seja os dois profetas profeta Baruch e o profeta Jeremias um era secretário do outro sim Jeremias escreveu o livro de Jeremias mas quem redigiu foi Baruch e Baruch escreveu o seu próprio livro que é o chamado livro de Baruch muito bom tem um falta pouquíssimo tempo dá tempo de Abacuque 2-2 não ok então vamos deixar para a próxima porque ainda vem Abacuque 2-2 gente eu estou amando e você está gostando eu tenho certeza que você não fica só assistindo você também pega o texto e é tão bonito isso quando a gente começa a ler a Bíblia não só um versículo quantos de nós tínhamos esse costume né ah vamos ler a Bíblia do Gênesis e começava e aí você falou ah eu não consigo ler a Bíblia é muito chato exatamente você vê que a leitura que nós estamos fazendo aqui claro que você pode ler assim mas a leitura que nós estamos fazendo é um texto confrontando com outros então Dom José agora em Jeremias nos fez ir para Baruc então e quantas vezes nós estamos estamos no Antigo Testamento e Dom José fala agora abra o Novo Testamento agora abra aqui abra ali e aí você vai vendo e percebendo que a Sagrada Escritura é um todo é um todo eu gosto quando Dom José nos fala nos ensina tudo é palavra de Deus desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse obrigado Dom José por esse programa maravilhoso vamos pedir a benção de Deus e nos encontramos semana que vem se Deus quiser abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto